Web TV, Rádio Montevidéu, continuamos aqui com a nossa reportagem no velório do doutor João Viana Araújo, na cidade de Cedro, na região centro-sul do estado do Ceará, na fazenda do Montevidéu. Estamos com o doutor José Maurício, já atuou como promotor de justiça, também faz parte da família. Nesse momento, doutor José Maurício, é um momento muito difícil, tanto para a família como para os amigos, com a missão cumprida desse grande homem público, o doutor João Viana. Boa noite, ouvintes da Rádio Montevidéu, da cidade de Cedro. Estamos aqui hoje, participando aqui do velório do nosso prezado primo, João Viana de Araújo. Um homem que teve uma vida pública devotada ao povo de Cedro e que sempre procurou primar para que a sociedade de Cedro fosse uma sociedade, bem assistida pelo poder público. Foi um homem que desenvolveu suas atividades como prefeito, como deputado, como secretário de Justiça do estado do Ceará, inclusive, interinamente, chegou até a ser governador do estado do Ceará. E isso, a sua carreira política, demonstra a sua competência, a sua capacidade que teve de conduzir com brilhantismo e com honradez as funções que sempre foram por ele exercidas. Eu sinto profundamente, pelo grande homem que foi João Viana, esta grande perda para nós cedrenses, considerando ele um homem digno e teve um exemplo de prestar relevante serviço à nossa comunidade. Então, eu quero dizer ao povo de Cedro que João Viana cumpriu com o seu papel, fez tudo o que pôde para minimizar o sofrimento das pessoas mais carentes, das pessoas mais oprimidas da nossa cidade. Então, este legado João Viana deixou para todos nós e foi um exemplo de homem público para todo o estado do Ceará. Obrigado, doutor Zé Maurício, Web TV, Rádio Montevideo.